Olá pessoal, e agora nós acabamos de chegar aqui no Murici, então continuidade daquele vídeo, depois das abelhas virou um piseiro todo, e eu estou aqui de volta aqui. Então está aqui, esse aqui que é o conhecido Murici, essa aqui é a árvore, ela é uma árvore em posse de, vamos supor, de 3 a 4 metros de altura, acho que não passa disso, tem vezes que não passa até mais luz mais zerada, e o que vai acontecer? Está aqui, pode ver que já tem alguns maduros, mas a gente não pega esses que estão de vez, muitos pegam esse aqui e abafam, mas eu não gosto e nem aconselho a fazer isso, beleza pessoal? O que a gente faz? A gente pega, é serviço, tá? A gente pega os que estão no chão, a gente vai fazer a cata, por isso que já falo, a cata do Murici, certo? Dois anos atrás eu já fiz o vídeo aqui, esse aqui já estava alagado, pode ver que está seco, porque ali do outro lado, ali tudo é pé de Murici, vou fazer um 360 aqui para vocês terem uma noção de onde que é. Começando aqui, ó, esse aqui é o pé de Murici, está bem de vez, está caindo bastante, tem bastante no chão, já já vou virar a câmera e vou mostrar para vocês, ó, então dá a volta toda aqui, tudinho, tudinho aqui, certo pessoal? Então, já volto já mostrando o Murici no chão, beleza? Bebreza? 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 Amém. 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 Então pessoal, está aí. Esses aqui são os murici que a gente vai pegar. Tá? Fruta deliciosa, sadia. Certo? Então eu vou... Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos... Aqui onde já está os baldes. Os baldes? Não os baldes. Ó. Esses aqui ó. Esses que está no chão. Será catado. Certo? Deixa eu mostrar ali. Ó. Tá vendo aqui? Ele já está caindo. Bastante. Muito trabalho. Muito gostoso. Hoje aqui na feira da cidade onde eu moro. Cidade Barra do Garça. Se encontra de 15 reais por litro. Eu pego o hobby e não... Porque eu gosto. Não vendo. Tá aí ó. O tamanho dessas frutas. Beleza pessoal? Ó. Ó. Aqui. Todos serão... Catado aí. Beleza? É isso aí pessoal. Não deu... A imagem não ficou legal. Porque eu estou sozinho. assim. Mas eu fiz o que eu pude. E é muito cansativo. Você vê que eu estou suado e... Agora já são... É... Três horas da tarde. E eu vou continuar catando. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Tchau. 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 Tchau.